Aí é isso, aquele procedimento Pode vir preparada, hoje vai ter revoada Só cola selecionada, se fofeia na descarga Com a cara fechada, dentro de um civic praça Todo debochado, perreco, não leva nada Tô focado em dinheiro, acumulando cifrão Na conta bancária só tá caindo um milhão Elas fica louca, quer saber onde é a fonte Nem vou te falar, porque money nós tem de monte Ô seu doutor, se eu te falar que eu sempre fui compositor Desde pequenininho cantava funk por amor Em um belo dia minha vida revirou Hoje Deus abençoou Sei que a vitória chegou Lancei a vista um trato Minha mãezinha se orgulhou Eles querem saber o quanto eu ganho O que eu tô fazendo pra ter esse carro do ano Eu sou maloqueiro, malote, tô empilhando Largando tudo à vista, nem ligo o que eu tô gastando Deixa a favela vencer Se tem um fisco merecer Tô sempre tirando o lazer Forcando eu não mato em nele Chegou na madruga o time é compostura Cê tá pura Ela gosta do Yudi na aventura Ela curte Prada Ela curte Fendi Se joga na tropa porque sabe que é consciente Ela gosta de Pandora Posei na morena rosa Essa gata é perigosa Se ela mosca eu saio fora Toma porradão, toma, toma porradão Toma porradão, toma, toma porradão Então senta aqui Que eu vou te mostrar minha intenção Hoje eu vou te buscar Prometo te levar E daqui A praia, o beck, carburo feliz Prometo que eu vou te levar É o Enzo, né vida? Cê sabe É o E, né vida?